Tem novidades na saúde de Campina Grande, viu? A Secretaria Municipal vai promover uma nova etapa do Mutirão Saúde de Verdade a partir deste mês de agosto. Amanhã também tem mais um dia de vacinação, de multivacinação. Diego Araújo já está por aí? Ao vivo? Ele vai tratar desses dois assuntos? Está por aqui, né? E aí, Diego, bom dia. Oi, Anchieta, bom dia. O primeiro mutirão já acontece nos dias 21 e 22 deste mês de agosto no distrito de Catolé de Boa Vista. Quem vai dar os detalhes para a gente é a coordenadora de imunização aqui do município, Samira Luna. Samira, bom dia. Quais os serviços que serão oferecidos à população e como será o acesso a eles? Serão vários serviços de saúde ofertados neste mutirão, como consultas médicas, inclusive com especialistas, também terão exames de imagem, como ultrassom, onografia, endoscopia digestiva. Terá também exames laboratoriais, onde a coleta será feita no próprio mutirão e serviços como vacinação e demais serviços de triagem, como também serviços de educação em saúde. Esses serviços vão ser oferecidos onde, lá no distrito de Catolé de Boa Vista? O mutirão vai acontecer em frente à unidade básica de saúde de Jauma Barbosa. Para participar, a população precisa fazer um cadastro antes? Como é que vai ser? Não, é só comparecer. Teremos dois formatos de atendimento, que será por demanda espontânea e também as requisições que estão nas unidades. Os pacientes serão convocados para serem atendidos naquele dia. Então, será demanda espontânea e com agendamento prévio também. Anchieta, e como você bem colocou, amanhã acontece mais um dia D de multivacinação aqui em Campina Grande, com imunização sendo realizada em pelo menos 39 pontos aqui da cidade. Samira também vai explicar para a gente. Samira, quais os tipos de vacina que vão ser aplicadas amanhã nesse dia D de multivacinação? Nós teremos todas as vacinas de rotina preconizadas para cada população alvo, então, tanto para crianças, adolescentes e adultos. E também teremos as vacinas de campanha, como as vacinas contra a Covid-19 e as vacinas contra a influenza. Qual o horário, Samira, e qual a documentação que a população precisa levar para poder receber a vacina? Nós teremos uns pontos de vacinação que funcionará de 8 às 12 horas e também teremos outros que funcionará de 8 até às 16 horas. É necessário levar a caderneta de vacinação para quem vai complementar e um documento oficial com foto ou cartão do SUS. E para as pessoas que vão iniciar um esquema vacinal, só é necessário o documento. Teremos um ponto de vacinação no Parque da Criança, que funcionará de 8 às 16 horas, e também no terminal de integração. E os demais pontos serão em unidades básicas de saúde, centros de saúde e algumas policlínicas. Ok, Samira, muito obrigado pelas informações. Pois é, Anchieta, como são vários pontos de vacinação, a gente vai passar agora o Instagram da Secretaria Municipal de Saúde, onde as pessoas vão poder conferir a relação com todos esses 39 pontos de imunização, que é o arroba sexsaudecg. Eu volto contigo aí no estúdio, Anchieta. Obrigado, Diego. Importante demais, né? A vacinação, o processo de vacinação. Mais uma campanha, mais um dia a dia, mais uma oportunidade para você atualizar a sua carteira de vacinação. Obrigado. Obrigado.